Esse furto foi no início do ano no bairro Santa Rosa, em Cuiabá. O criminoso é esse homem de boné, máscara e mochila. Ele usa uma chave de fenda para abrir a porta do carro. Parece fácil. Entra em menos de um minuto, liga o carro e vai embora. No bairro Goiabeiras, na capital, a ação foi parecida. Repare, meia-noite, 15, o bandido age sozinho também. Se aproxima do veículo, abre a porta do passageiro, liga o carro e foge. Tudo muito rápido. A ação dura alguns segundos. O veículo preferido da quadrilha era Hilux. Depois que os carros eram furtados, eram trazidos para casas alugadas no mesmo bairro onde os furtos ocorriam. Depois de pelo menos três dias esfriando, os veículos tinham as placas trocadas e tinham um destino final. A fronteira, muitas vezes, abolida. Nessa casa alugada no Jardim Itália, a polícia encontrou duas caminhonetes furtadas. Os veículos já estavam prontos para serem moeda de troca no país que produz a cocaína. Localizamos os aparelhos que, possivelmente, depois da realização de perícia, podem ter sido usados para confeccionar as chaves falsas dos veículos. E também foi preso em flagrante, inclusive, um dos alvos, que falsificava documentos. Essa pessoa tinha um braço ali da quadrilha que falsificava documentos. E foram localizados ali diversos documentos falsos na casa dele. Segundo a Delegacia de Roubos e Furtos, 90 caminhonetes foram furtadas na região metropolitana, de janeiro a maio. O grupo é responsável por quase 20% desses crimes. As investigações apontam que até o secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel César Augusto Rovere, foi vítima do bando. Os criminosos furtaram a caminhonete dele, que estava estacionada em um posto de combustíveis em Cuiabá. O veículo foi recuperado no dia seguinte. O índice de roubo, né, no que há o assalto ali com a mão armada, ele diminuiu bastante aqui desse tipo de veículo, né. É o que a gente vê em razão aí dessa tecnologia que eles têm, que eles têm acesso, dessa facilidade, né. E aí não tem um contato ali com a vítima, ele pega o veículo na rua parado. Então, eles migraram ali, né, vamos dizer, para esse tipo de furto. Ontem, na segunda fase da operação, foram expedidas nove ordens de prisões. Cinco foram cumpridas pela polícia. Ainda, dez de busca e apreensão, onde os policiais encontraram documentos falsos nas casas dos alvos. Os presos vão responder por associação criminosa, furto qualificado, extorsão e falsificação de documentos. Se condenados, pegam até 30 anos de cadeia. Nós demos cumprimento aí aos cinco mandados de prisão, né, foram as buscas. Na primeira fase também, nós cumprimos, acho que foram quatro prisões, né. Então, aí, no total de nove, até agora. E, na verdade, o que a gente deixa aí para a população, para a imprensa, é que a Polícia Civil está trabalhando. Nós estamos há quase um ano dentro dessa investigação. Já deflagramos aí, agora, a segunda fase. E a Polícia Civil tem trabalhado para identificar, para prender essas pessoas e coibir esse tipo de crime aqui na capital, em Vazia Grande e, enfim, no estado de Matheus. E aí E aí